A casa dos avós é a família. Você sonhou com a casa da sua avó, do seu avô, é a família toda. E o que estiver acontecendo na casa do seu avô, da sua avó, é com a família ou um membro da família. Exemplo, você sonhou na casa da sua avó, se encontrava moeda, então dons e maravilhas na família. Eu sonhei que dentro da casa da minha avó tinha um porco selvagem, preto, querendo morder todo mundo. É um demônio que está na família, ou uma pessoa muito ruim. Pastor, eu sonhei com uma árvore seca na casa da minha avó, maldição. Pastor, eu sonhei com uma árvore frutífera na sala da minha avó. Tinha cada fruto, pastor, cada fruto gostoso, bênção, prosperidade, riqueza, vida. Sonhei com um jardim, sonhos da família, sempre ligado à família. O que eu falo é a família, pai, mãe, avó, irmãos, entendeu? Independente se eles já morreram ou não. A casa da avó está até na Bíblia, a casa de Coré, a casa de Judá, a casa de fulano. Então, quando se fala a casa de fulano, quer dizer a família de fulano. A casa de Coré, então a família de Coré. A casa de Judá, então a família de Judá. A casa de José, então a família de José. Quando se fala casa, está relacionando a família toda. Então, vamos dizer, sonhou com a casa da avó, o muro estava caído. Então, a família está desprevenida. Ah, pastor, eu sonhei na casa da minha avó, tem uma muralha, aí a gente se escondia dentro. Então, a família é uma família forte, que protege. Pastor, eu sonhei na casa da minha avó, tem um bocado de cobra. Pessoas ruins. Pastor, eu sonhei na casa da minha avó, tem uma cobra grande. Demônio hereditário. Então, vai mudando. Na Bíblia, do mesmo jeito, na casa de fulano. Quando a Bíblia diz, a vossa casa será deserta, quer dizer, a família de vocês serão destruídas. Cristo não falou? A vossa casa será destruída. Quando Jesus fala a vossa casa, não é só a casa que a pessoa mora. É a família toda. Entendeu? E isso aconteceu com Israel. As famílias foram destruídas. Então, quando se fala a casa, principalmente de avô, de avó, ou casa antiga que você morou, que foi criado, sempre está ligada à família. Por exemplo, vou contar um sonho. Pastor, na casa da minha mãe, sim, foi uma pessoa que sonhou e contou para mim. Tinha uma árvore muito grande. Essa árvore era feia. Tinha uma cobra gigante na árvore. E essa cobra gigante tinha o meu irmão na boca dela. O que significa? Uma maldição na família. E tem uma cobra gigante, que é um demônio hereditário. E quem está na boca dela é quem está fazendo o demônio sofrer. Está comendo ela. Está comendo o sofrimento dessa pessoa. Você entendeu agora o sonho? Aí a pessoa diz, pastor, eu sonhei com a casa da minha mãe, sim. E lá na casa da minha mãe tinha uma árvore frutífera. Estava cheia de frutos. Então, é bênção na família. Entendeu? Pastor, sonhei na casa da minha mãe e tinha um broto renovando, nascendo. Então, é um membro da família que está nascendo. É um neto, alguma coisa que está nascendo. E está tudo na briba. O bom dos sonhos é que a Bíblia é livro dos sonhos. O que mais a Bíblia fala é sobre sonhos e visões. Que maravilha. Então, casa de mãe, a sua casa que você morou, antiga, é a sua família. E o que estiver acontecendo de bom ou de ruim é o que irá ou poderá acontecer na sua família. E assim por diante. Ok? Entendeu, menino? Coloca assim. Sonhar com a casa velha ou casa da família. João Iusso de Assis. Sonhar com a casa antiga da família, a casa que você morou. João Iusso de Assis.